George Hague, é um ex-futebolista romeno, o mais conhecido de seu país. É fundador, proprietário e técnico do Vítoro, campeão romeno de 2016-2017. Sua grande habilidade em dribles com a perna esquerda e seu espírito de liderança lhe renderam o apelido de Maradona dos Carpatos, em referência ao craque argentino e a região onde situa-se a Romênia. Hague desde cedo demonstrava talento com a bola, sendo levado com 15 anos ao Lúcia Frou Bucaresti, escola para pessoas de talento excepcional. Entretanto, as precárias condições do lugar fizeram com que ele voltasse às divisões de base do Farouk Constanta, onde começara. Debutou no time principal em 82 e, um ano depois, já estava em um clube da capital, os Porto Studentisk. Devido a problemas pulmonares e cardíacos, tinha de assinar termos em que se responsabilizava por eventuais males que sofresse em campo. Nos Porto, sua liderança e a facilidade em chutar com força ou precisão logo lhe levaram à seleção romena. Com isso, passou a ser assediado pelos dois principais clubes da capital e do país, os Teua Bucaresti e o Dínamo Bucaresti, principalmente após levar os Porto a um vice-campeonato romeno na temporada 85-86, em que foi artilheiro. Ao fim daquela temporada, os Teua surpreendentemente levará pela primeira vez à Romênia e ao leste europeu o título na Copa dos Campeões da UEFA. Ainda assim, Hague iniciou 86-87 e ainda nos Porto, transferindo-se finalmente para os Teua no decorrer dela. Hague chegou aos Teua já após o Mundial Interclubes, perdido para o River Plate, no início de 87, a tempo de disputar em fevereiro Supercopa Europeia válida do ano anterior. Hague poderia ter saído dos Teua já após a segunda temporada, em 88, quando recebeu oferta da Juventus, ansiosa por um substituto do recém-aposentado ídolo Michel Platini. A equipe italiana, em troca, financiaria a construção de um hospital. O negócio foi considerado muito capitalista e acabou negado. Atraiu os olhares do Real Madrid após a Copa de 90. Desta vez, com a queda do regime comunista na Romênia, que resultou no fuzilamento do ditador Nicolai Cialzisco, Hague pôde transferir-se para a Europa Ocidental. Ficaria dois anos no Real, sem conseguir uma boa sequência de jogos. O clube merengue havia conquistado cinco títulos seguidos em La Liga, acabou perdendo o sexto na última rodada, de forma frustrante, em uma boa partida, Hague fez um gol e deu passe para outro em vitória parcial por 2 a 0 contra o Tenerife, mas a equipe das Canárias conseguiu virar a partida e o título acabou com o arquirrival Barcelona. Nos blancos, seu único título foi uma Supercopa da Espanha, ainda em 90. Em 92, após o Real ficar em terceiro, atrás dos rivais Barcelona e Atlético, Hague saiu para a modesta equipe do Bretia, então na Série B italiana, onde estavam seus compatriotas Florin Arducioil e Mircea Lussesco, técnico. Com eles, o clube conseguiu acesso à Série A, mas acabou rebaixado logo na seguinte, a de 93-94. Após uma estupenda Copa de 94, retornou à Espanha, justamente no arquirrival de seu ex-clube. Entretano, não conseguiu sucesso e títulos no Barcelona, não se encaixando no que o técnico Johan Cruyff queria dele, maior marcação defensiva. Com os dois anos em que ele passou no time, ganhou apenas a Supercopa da Espanha no ano em que chegou, os campeões espanhóis foram os dois madrilenhos, Real e Atlético. Deixou o Barcelona em 96 para jogar no então obscuro futebol turco, contratado pelo Galatasaray. Ali, voltou a saborear as conquistas em série que tivera nos Teué e que lhe faltaram na Espanha, foram quatro campeonatos turcos seguidos entre 97 e 2000, além do título mais importante de um clube do país, a Copa da UEFA em 2000, vencida nos pênaltis sobre o favorito Arsenal. Conquistou seu último troféu como jogador, a Supercopa Europeia. Novamente contra um favorito, nada menos que o Real Madrid. Ainda nos Porto o Studentisc, estreou em 83, ainda com 18 anos, pela seleção romena principal. No ano seguinte, figurou com o país na Euro 84, o primeiro torneio que a Romênia classificou-se desde a Copa do Mundo de 70. Apesar do sucesso no futebol romeno na década de 80, outra classificação só veio na Copa de 90. A Romênia acabou melancolicamente eliminada ainda nas oitavas de final, contra uma inferior e estreante Irlanda. Quatro anos depois, Hague teria atuações redentoras na Copa de 94. Mas, novamente, Hague via sua Romênia cair nos pênaltis. Ainda assim, foi uma das revelações do Mundial, sendo incluído na hipotética equipe que reuniu os melhores do torneio. Após uma péssima Euro 96, em que a Romênia perdeu seus três jogos na primeira fase, Hague conduziu o país à nova Copa do Mundo. No Mundial de 98, o país classificou-se em primeiro no grupo que continha a Inglaterra. Foi justamente a pós-vitória sobre os favoritos ingleses, que garantiu a classificação, que Hague e todos os romenos protagonizaram uma das cenas mais folclóricas das Copas, com todos tendo pintado o cabelo de loiro, em alusão ao uniforme do time. Mas a promessa de uma campanha mais longe terminou logo nas oitavas, com derrota por 1 a 0 para a surpreendente Croácia. Aos 35 anos, embalado com o título na Copa da UEFA com a zebra Galatasaray, despediu-se da seleção após a Eurocopa 2000, onde novamente inspirou vitória sobre os ingleses e fez a Romênia passar pela primeira, e, até hoje, única vez da primeira fase nas Euros. Nas quartas, a Romênia, treinada por Emaricinei no torneio continental, caiu ante a Itália. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira desse jogador que é considerado o maior da história da Romênia, seguem algumas de suas conquistas. Títulos Três campeonatos romenos, 86-87, 87-88 e 88-89 Duas Copas da Romênia, 86-87 e 88-89 Uma Supercopa da UEFA, 86 E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.